Christopher Marcos, só o cara que escreveu Guerra Infinita, disse como Thanos pode ser derrotado ou seja, não é teoria, não é fake news, nada disso, é o cara que escreveu Vingadores 3 e 4 bora ver o que que ele disse e se isso é a solução para a derrota do Thanos Ei Nerd Trunks, Peter aqui a gente sabe que teorias são criadas todos os dias para tentar descobrir alguma brecha assim de como que os Vingadores que sobraram pós estalo vão conseguir derrotar o Thanos é para isso que elas são feitas, é verdade, eu sou suspeito para falar sobre mas assim, eu curto demais cada uma dessas teorias até as mais loucas, diga-se de passagem eu também porque assim, a gente consegue peneirar o que pode funcionar o que seria uma tremenda sopa de letrinhas, enfim mas dessa vez o próprio escritor de Vingadores 4, o cara o cara que praticamente criou o Thanos que você conhece aí no cinema esse cara ele compartilhou algumas ideias de como é que o Thanos pode ser derrotado eu estou falando do Christopher Marcos, que se juntou os diretores Joe e Anthony Russo pela quarta vez para a terceira fase do CM ele ao lado do parceiro que também escreve Vingadores, Stephen McFeely eles começaram a trabalhar na história dos Vingadores em 2016 esses quatro galera, esses quartetos aí, são os maestros por trás de Vingadores Guerra Infinita e Vingadores 4 ninguém na face da terra conhece mais os Vingadores e a história do filme do que esse quarteto eles já sabem o que vai acontecer, Vingadores 4 acabou e se eles falarem algo sobre o filme não tem discussão é aquele pronto, pô, os caras criaram então não tem não, vou inventar para enganar, não, eles falaram é aquilo mesmo do jeito que Vingadores Guerra Infinita terminou existem milhares de maneiras que o filme Vingadores 4 pode usar, né, para desfazer todo o estrago que o Thanos causou o que a gente espera demais é que o universo cinematográfico Marvel comece a utilizar viagem no tempo, né, para viajar ao passado, alterar a linha temporal dos Vingadores isso já foi até discutido inúmeras vezes e com inúmeras provas, como fotos por exemplo e também se fala muito no reino quântico, ou seja, os fãs, e isso inclui eu também, né nós achamos que ou viagem no tempo ou o reino quântico ou os dois vão ser a chave para a derrota do Thanos ou vão ser usados de alguma outra forma, para a narrativa do filme é muito complicado e difícil pensar num outro cenário que não envolva essas duas soluções no livro que a Marvel lançou recentemente agora para ilustrar o filme Guerra Infinita chamado Marvel's Avengers Infinite War the Art of the Movie o Christopher Marcos, né, o escritor, ele levantou alguns pensamentos, né, de como ele acredita que o Thanos poderia perder em Vingadores 4, logicamente ele não disse assim de forma direta ele vai perder dessa forma, não, não vai fazer isso, ele não foi objetivo, né, ele manteve os comentários sobre isso o mais filosófico possível, digamos assim, mas mesmo assim ele deu algumas pistas bem maneiras, bem legais sobre o que pode acontecer em Vingadores 4, como eu disse galera, o que esses caras falam, tá falado eles são os caras que fazem o filme, é como o pai falando o filho, né, o criador falando da sua criação enfim, ele disse o seguinte, abre aspas elas, as joias, foram mal utilizadas por pessoas que não entendiam seu verdadeiro poder e agora que o verdadeiro mestre delas, Thanos, apareceu, podemos ver o que elas realmente fazem o problema é que, como você pode imaginar, à medida que você ganha controle sobre essas coisas sua história acaba ficando desleixada, porque a troco de que existiriam dúvidas sobre o homem que pode controlar o tempo, espaço, realidade, sua mente, sua alma e poder ele pode recetar quantas vezes for necessário, então você tem que construir muitos buracos na estrada ou talvez manter uma joia longe dele por tempo suficiente para que a coisa tenha alguma estrutura dramática fecha aspas pode parecer enigmático assim a primeira vez, tipo, caramba, o que o cara falou, também é muita filosofia pra mim, né QUÊ? mas galera, eu tô te falando, nerd, é mais esclarecedor do que você pode imaginar existem sim alguns pontos desse comentário do Christopher Marcos que os peritos e teóricos de plantão em Vingadores 4 podem usar na próxima vez que forem preparar aqueles textões de facebook, de grupo, né, pra debater, pra criar teoria então bora analisar ponto a ponto o que ele disse primeiro, ele começou dizendo que todos que usaram as joias do infinito antes do Thanos não souberam usar o verdadeiro poder dessas joias, porque esses seres não conheciam as joias e não sabiam o que as joias poderiam fazer segundo as palavras dele, isso até a chegada do Thanos, que segundo ele, é o verdadeiro mestre de todo esse poder e olha que as joias já rodaram até na mão dos celestiais mesmo no universo cinematográfico, como dito pelo colecionador em Guardiões da Galáxia mas é aí que começa a derrota do Thanos, ao meu ver porque assim, quanto mais poder você tem nas mãos, literalmente, né, você fica cada vez mais desleixado porque você sabe que não precisa mais se esforçar pra derrotar os inimigos e nem pra conseguir o que você deseja é realmente um estalar de dedos pra você conseguir o que você deseja, assim aí ele diz, né, a troco de que existiriam dúvidas sobre o homem que pode controlar o tempo, espaço, realidade, sua mente, sua alma e poder exatamente, galera, um ser que controla todos esses poderes, né, esses eventos, né, não deveria nem ser questionado se pode ou não pode ser vencido isso é basicamente onipotência, é o que muitos diriam como semi-onipotência, é que isso existe é o que a manopla do infinito dá ao portador nos quadrinhos ele pode recetar quantas vezes quiser, assim, com essa frase vem outra derrota do Thanos porque pra recetar é usado um consumo de energia muito gigante, né, ele estalou os dedos em Guerra Infinita usando o poder de todas as joias e cara, você viu lá como é que ficou o estado da mão dele, da manopla, enfim destruída, manopla ficou destruída, ou seja, ao utilizar o poder das seis joias juntas o Thanos pode ter, cara, uma consequência desconhecida, no final do filme todo o braço esquerdo do Thanos da mesma forma que a manopla, parecia que estava queimado, então assim, o próprio uso contínuo de todas as joias ao mesmo tempo poderia ser o motivo da derrota do Thanos, não sei se ele estaria preparado para um segundo, um terceiro estalo lógico, não sei se o universo vai aguentar isso aí tudo, mas enfim, o mesmo uso das joias isoladas depois do estalo que ele deu até pra usar uma joia isoladamente depois do estado que ele ficou, eu acho que pode ser complicado pra ele também de repente é por isso que ele está usando uma espada do infinito, alguma outra arma, pode ser né, vazou ele com outra arma não sei, pode ser, de repente ele pode não aguentar mais usar manopla, mas isso é só boato aí o escritor disse o seguinte você tem que construir muitos buracos na estrada essa foi uma dica dele de como enfraquecer ou até mesmo destruir o Thanos é uma informação muito vaga, mas eu entendo isso como obstáculos, e esses obstáculos o próprio Thanos pode ter criado veja galera, você tem que construir muitos buracos na estrada, quem está usando a manopla é o Thanos ele diz você, é o Thanos mesmo, é quem usa a manopla e a joias, ele está falando do Thanos e o uso da joias e é como eu disse cara, o uso contínuo da joias pode ser a derrota dele, pode ser esses buracos ao longo da estrada, não é verdade? porque a gente pensa muito em como ele vai ser derrotado pelos Vingadores, mas a gente precisa lembrar que o estalo dele não funcionou só na terra, e sim em todo o universo, cara existem muitos seres poderosos na Marvel ao redor do universo que não deve ter gostado nada do que o Thanos fez e podem ir atrás de respostas, né, e vai quem tem a resposta, o Thanos isso está sendo muito especulado pelos fãs e já foi vazado na caixa da Hasbro que uma ameaça maior que o Thanos se aproxima, essa ameaça maior pode ser um primeiro rival do Thanos para depois sim ser um problema para os Vingadores, eu já até fiz um vídeo recentemente sobre a chegada dos Celestiais que são seres de poderes absurdos, entendeu? não dá para o Thanos esse tipo de ser, a não ser logicamente que o Thanos consiga as joias todas na manopla outro ponto do texto dele foi manter uma joia longe dele por tempo suficiente para que a coisa tenha alguma estrutura dramática foi o que ele disse, aqui cara, na minha opinião assim foi uma dica ótima que eu vi até como pista ou evidência é o cara falando, o criador do Thanos, o cara que imagina como o Thanos deve ser no cinema galera, ele está falando da recuperação das joias, se de alguma maneira o Thanos não conseguir ter pelo menos uma única joia uma só joia, isso pode significar a derrota dele, na visão do cara que escreve ele, não é o que o Pete está falando não isso reforça a teoria inclusive sobre a possibilidade do Doutor Estranho ter enviado a joia do tempo para o futuro essa teoria também rolou, então lançar um feitiço sobre a joia do tempo para que de alguma forma essa joia fique inutilizada para ser usada pelo Thanos, é uma hipótese, ok, ou reforça também a teoria que a Shuri fez algo na joia da mente e a gente não pode esquecer da questão da viagem no tempo, tem a teoria de que os heróis vão voltar no tempo para recuperar as joias todas, uma a uma, e essa corrida atrás das joias podem destruir o Thanos, caso ele, o Thanos, não consiga acesso a joias porque aí cara, todo esse percurso do Thanos atrás do estalo para acabar com a metade da vida do universo nunca teria acontecido, porque ele teria que percorrer as joias e as joias já estariam todos na mão dos Vingadores então seria uma mudança completa enfim galera, o trailer está chegando, conto muito com você inscrito aqui no canal contagem regressiva para a nossa análise, live tudo que tem direito não esquece deixa o joinha porque o seu joinha é muito importante, estou mantendo o hype de vocês, fala a verdade vocês estão no hype total para ver esse trailer, para ver essa análise, tamo junto não tamo? obrigado de verdade então não se esquece, se inscreve no canal Marvel na Veia, Super Hero na Veia, esse canal é feito pra você então eu preciso de você inscrito aqui, clica aqui e se inscreve com o sininho e muito obrigado, abraço até a próxima Tchau